Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Clube Náutico Tapense começou em julho de 2017 a construção de uma barreira com postes de eucalipto, na entrada do mole sul do clube. A obra, que se destinaria a uma experiência para evitar o assoreamento do canal de navegação, está parada e tornou-se uma estranha figura na paisagem. Cerca de 12 postes foram fixados, mas a previsão, conforme divulgado, era que quase 200 seriam colocados. O local, que é visitado tanto por tapenses quanto por turistas, teve sua paisagem diretamente prejudicada, por aqueles que são os maiores interessados na visitação do local. Com a autorização da Secretaria de Meio Ambiente, logo da Prefeitura, este é mais um dos pontos turísticos de TAPs que sofre com a poluição visual. Em agosto, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Paulo Ricardo Duarte, havia se pronunciado afirmando que a obra seria paliativa e que se nada fosse feito, o fluxo de barcos naquele local seria comprometido. Foi feito um projeto, foi feito uma análise técnica e viram e constataram que se não fizesse nenhum procedimento em um curto espaço de tempo, o trânsito de barcos naquele local do clube ficaria inviável. Inclusive, já analisando alguns pés de barcos, que a gente analisa por pés, já não poderia passar ali mais. Com esse estudo, houve duas alternativas. Ou a gente fazia uma dragagem, mas em virtude do alto custo de dragagem do clube náutico e do canal, para tirar essa areia que acumulou no canal, nós teríamos ainda uma licença ambiental que era necessário, ou fazer um projeto para resolver imediatamente o problema que seria aquela contenção de madeira. Aquele tipo de serviço que foi realizado, ele não evita uma enchente, ele não evita os ventos, ele simplesmente vai evitar que com a maré não venha aterrar o canal. A finalidade é só para essa. O conselho se realiza, várias discussões, algumas polêmicas, que é normal. Claro que alguns conselheiros queriam que fosse feita a dragagem, mas como o alto custo e o clube não tinham condições financeiras no momento de fazer, na realidade todos os conselheiros aprovaram da forma que está sendo feita. Não houveram informações concretas e conclusivas sobre o efetivo sucesso da medida. Em conversa com nossa equipe, quando indagado sobre a obra, o comodoro do clube, João Paulo Zilkoski, informou que a barreira receberia acabamento com o corte dos postos, próximo ao nível da água. Também, o local seria devidamente iluminado e sinalizado, evitando acidentes na navegação. Nesta semana, em contato com o clube, nossa equipe foi informada que a obra será retomada no mês de fevereiro. O que a população e os frequentadores do local esperam é que o ponto turístico volte a ser apreciado com a sua beleza e que não haja omissão dos entes públicos responsáveis pela fiscalização.